salve salve heróis dom leon mais uma vez canal kingdom e dessa vez trazendo para vocês mais um videozinho de Ragnarok mobile aqui no canal e hoje com ela Dondoka Dondoka que tá tá virando mocinha já tá ficando crescidinha já a menina podem ver aí ó tem um sapatinho mais 10 no pé dela quebrado tava mais 11 tentei botar mais 12 falhou botei mais 8 na capa lá o porém tá até batendo palma e Dondoka fez isso aqui agora pouco antes de eu fazer o vídeo eu falei ah vou roletar umas cartinhas aqui e a Dondoka fez isso aí ó tipo peguei duas cartas de 300k e uma carta de cento e poucos cá e virou 6k carta Dondoka é brava mano Dondoka faz muito dinheiro vocês podem ver que ela tá cheia do dinheiro aqui ó acumulado nos equipamentos garota é muito muito absurdo em fazer dinheiro e hoje ela vai fazer a primeira cartinha dela cara eu só não quero que venha a flor do luar porque eu vou fazer essa paradinha aqui hoje tá aí as cartinhas que podem vir né montão de carta até o Dondola que foi aliás a minha última carta na conta principal né aí vamos ver então o que que ela vai tirar eu nunca tirei carta ruim na minha conta principal eu acho que ela vai tirar carta ruim não é possível que essa garota tenha tudo não é possível que ela consiga acertar tudo né então dá um pausa aí no vídeo e diz aí que que vocês acham que vai vir uma carta de mini uma carta de mvp e aí você diz ainda do lado qual mini ou qual mvp se você escolheu o que que você escolheu vamos vamos ver vamos ver vamos ver se vocês acertam certo então vamos ver direitinho certo e eu queria dar um agradecimento aqui ao Rikuk o Rikuk ajudou pra caramba para para ela conseguir juntar essa quantia toda de 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 cartinha aqui né de Nolan Card para ela poder fazer essa coisinha então vamos lá vamos ver qual vai ser a cartinha dela e foi e vamos ver DG DG pra um dia se ela for virar uma moniteira tá beleza carta vale nada eu falei que ela ia tirar uma carta ruim não era possível mano porque a garota tira tudo tudo de bom não era possível que que ela ia conseguir também ser boa em tirar carta né mas tá aí pelo menos ganhou mais oito de ataque né filha da mãe pega carta ruim e ainda ganha coisa boa na carta ruim é essa garota aqui é bizarra cara essa garota é bizarra eu fico com raiva dela as vezes porque tipo ela consegue acertar umas paradas que na minha conta principal que eu já tenho um umas chances de acertar mais alto do que os jogadores normais né ela consegue acertar mais do que na minha conta principal eu fico mais bolado ainda com ela e agora ela agora ela tá fazendo esses negocinhos aqui pra pra virar já virou já pode virar a classe 4 né só que eu não fiz a quest ainda pra ela poder virar a classe 4 depois eu vendo a DG eu não vou vender a DG não eu vou botar coraçãozinho e vou depositar na na bag não, por enquanto pode ficar dentro do livro vai por enquanto pode ficar dentro do livro depois eu pego porque um dia vai que vem DG Estrela né e vai que a DG Estrela vire uma carta absurda em vez de ficar uma moneteira ela vire uma uma garota do robô vai que né vai que então a gente guarda a carta não vale nada então pra que que eu vou vender né vai que que por acaso ela se torne muito boa né e agora eu tô dando esses pegados aqui na na Dondota pra ela conseguir se desenvolver direitinho porque agora ela já começou a encaminhar a ficar interessante começou a ficar interessante com o dinheiro que eu tenho acumulado nela é muito em breve eu vou arranjar uma DG bacana pra ela e aí a gente vai começar a fazer aquelas vai começar a fazer aquelas buildzinhas do e a DG né pra dar backstab e ver como é que vai funcionar agora ela já tá na roller coaster então já tem ajudado bem mais também e aí vamos lá eu quero matar o Jack aqui 110 se eu usar um bush deixa eu botar um bush na vaga aqui dá pra botar o Threaten também certo ok eita Threaten ambush backstab 200k quase sem adaga ainda os equipamentos ainda ainda pra começando a desenvolver cara acho que uns dois meses aí essa garota aqui vai tá bem bem forte já acho que uns dois meses aí essa garota aqui vai tá bem forte já vai dar pra brincar bem né com ela e ela tem ela tem possibilidade de dois multijobs cara naquela vez que veio o multijob grátis eu não lembrava que ela tava eu não lembrava que ela tava já disponível pra ela mas simplesmente tá aqui ela pode ser mercadora aqui é uma mini DG ela e ela tem desenvolvido legalzinho também isso aqui é sempre melhor isso aqui é sempre melhor ela tem desenvolvido bem agora como como eu botei ela pra começar a fazer a academia ela começou a ganhar as coisas aqui e desenvolver melhorou bastante o nível das coisas dela já liberou um monte de um monte de coisas dos backstabs da vida tem mais backstabs aqui dá pra pegar a gente pega aí ó aumenta até mais dano no backstab dela então assim e também tô desenvolvendo pra pegar as runas agora eu comecei a desenvolver pra pegar as runas dela ela tá fazendo tá na tus legend toda semana por enquanto ainda não tá com tudo das runas que eu quero porque principalmente ela não pode equipar as runas s ainda mas das runas s estrelas eu nem sei o que que eu devo utilizar direito nela eu simplesmente imagino que essa daqui não essa daqui não essa daqui é até interessante por conta do de botar um corvo a mais é até interessante pra hora de dar a facada né aquela facada que ela vai pulando que eu já mostrei pra vocês aqui no canal mas é interessante dar essa estrela mesmo nessa daqui que ela pode botar um corvo a mais isso aqui é quando o corvo morre é simplesmente ganha a barreira essa eu não sei se é tão interessante assim pra ela porque na maioria das vezes ela vai ser o alvo não o corvo não é igual a distância que eu deixo o corvo apanhando e fico mais a distância batendo ela não ela eu acho que basicamente só vou precisar dessa outra essa estrela eu não preciso né vamos ver aqui eu estou fazendo desenvolvimento das runas dela aos poucos a gente vai equipando botando ela direitinho eu tenho que ativar essa daqui que é que melhora justamente o backstab que é justamente a habilidade que eu uso então a runa veio até que razoável 13.9% não vou dizer que está ruim para um backstab então as outras tinham atenção essas mas realmente até agora não veio nenhuma com estrela né e eu estou ficando com muita raiva porque está vindo as runas muito boas tipo essa daqui para ela só que ela de adaga não é de arco e aí eu fiquei porra mano ela não precisa disso é isso eu estou ficando meio bolado mas então é isso galera mostrei um pouquinho da da nossa pequena notável aí a dondoca aprendiz de donzela espero que vocês tenham gostado e diga aí se vocês acertaram que ia ser mini que ia ser MVP acho difícil de alguém ter chutado DG acho difícil mas vê aí se você chutou DG acertou lá também beleza tá isso galera eu vou partir nessa valeu aí abraço a todos e eu fui tchau tchau tchau